Coisa diferente, coisa gostosa, né doutora? Coisa maravilhosa e o chan de manga, é isso? É, chutney, que coisa chique, né? Chutney, menina e pimenta com manga. Uma mistura jamais vista que eu amei provar. Pronto, tudo certo. Sabia. Esse programa é assim, misturando tudo. Eu digo aqui, a gente se informa de tudo. De repente eu que não sou chegada à cozinha, tô ali. Pronto. Trocando ideia com um chefe. Olha que maravilha, aprendendo, né? Sempre é importante. Vamos ver nossos telespectadores. Bota a pergunta telespectadora na tela. A Cleide, ela diz que tem dois cistos que não são cirúrgicos. Tem uns cinco meses que vem sentindo cólica quase que diariamente. Pode ser indício de endometriose? Quais exames fazer pra saber se tem endometriose? Olha bem, quando você olha e vê cistos no ovário que não são cirúrgicos, são cistos foliculares que fazem parte do funcionamento ovariano. Isso é sinal que você ovula. Então, essas dores encólicas provavelmente não têm nada a ver com endometriose. Quando você me pergunta que exames eu posso fazer, existem alguns exames de imagem que são mais específicos, que é uma ultrassonografia com preparo intestinal e a ressonância magnética. Esses têm se mostrado mais sensíveis à pesquisa de foco de endometriose. Mas tem uns que ainda passam batido, viu? Então, o diagnóstico para o exame de imagem é difícil, mas se você julgar ou se o médico desconfiar que essas dores encólicas têm a ver com endometriose, no meu parecer, não tem. Esses dois exames são os mais indicados para você fazer. Já a Cássia quer saber se pode descobrir endometriose depois de ter filhos e qual a diferença para a adenomiose. Endometriose depois de ter filhos é possível? Sim, é possível sim. E a adenomiose e endometriose, a diferença é o local. A adenomiose, endométrio infiltrado na própria musculatura uterina. Isso leva a dores igualmente, sangramentos volumosos igualmente, mas a endometriose não se limita só ao útero, vai para outras estruturas da pélvica. Essa é a diferença. Ou seja, a adenomiose é no lugar certo da endometriose, que era para estar ali dentro. Aí acontece lá esse processo. No útero mesmo, exatamente. Quando vai para fora e compromete outras estruturas, aí... Exatamente, endometriose. Desse jeito que a gente vai aprendendo com essa minha doutorinha. Katiane, no tratamento da endometriose, a retirada do útero é uma opção agressiva? Hoje, considerada muito agressiva, sim. A gente só vem optar por isso se realmente não houver melhora clínica, com tratamento medicamentoso, com todas as tentativas possíveis. E deve-se considerar o quê? Idade da paciente, sonho da paciente em constituir família. Então, são duas coisas imprescindíveis que você não pode tomar qualquer conduta numa paciente que queira gestar, por exemplo. Para encerrar o papo de hoje, que é o tempo voa, quem tem hidrossalpinge? Tem relação com endometriose? Endometriose pode atrapalhar a regulação da menstruação? Ela fez duas em uma ali. Isso, veja só, a hidrossalpinge pode ser por endometriose, mas nem sempre quem tem endometriose tem que ter hidrossalpinge. Hidrossalpinge é a inflamação da mucosa da tuba. Endometriose é um dos fatores que leva a isso, sim, mas nem todo mundo que tem, tem endometriose, não. Se a endometriose atrapalha a regularidade da menstruação? Não, ela atrapalha o volume menstrual. Geralmente é um volume maior, geralmente o tempo é um tempo maior e as dores é dor que não só se limita ao período menstrual, mas além dele. Doutora Vanuzia, essa maravilhosa, está lá na SESICOL Diagnósticos, SESICOL.diagnósticos e toda terça, para a nossa alegria. Ela está contribuindo aqui no nosso programa com informações e dando para você a possibilidade também de ter esse contato com a gineco, viu? Doutora, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço mais. Mais uma semana juntinha. E terça tem mais. Com certeza. Beijo para você. Ó, vou continuar falando de saúde.